O que é o Francisco Tropa? Esta é uma escultura do Francisco Tropa, que é um relevantíssimo escultor, que tem um trabalho muito particular. E esta é um bocadinho atípica em relação ao percurso do Francisco, é curioso isso. Mas o Francisco fez para um concurso, creio que alguns para o norte do país eu não sei precisar, um concurso de arte pública e ele ganhou o primeiro prémio, mas nunca foi construído. E como a Bienal tratava desta relação com a inscrição de Coimbra como património da humanidade e os limites dessa própria inscrição e o desafio que isso representava para a cidade e para os cidadãos, eu costumo sempre dizer que a inscrição será tão boa quanto nós soubermos fazer dela uma coisa boa, pode ser absolutamente destruidora da cidade se ficarmos à sombra da ideia de sermos património da humanidade. E pareceu-nos que este projeto do Francisco, que é ele próprio, um elemento que questiona uma instituição milenar, que é o museu, parecia-nos que encaixava com uma luva neste projeto da Bienal. E o lugar onde o implantámos, que é este lugar aqui, é também ele próprio muito relevante, porque Santa Clara sempre foi um lugar distante para a cidade. Havia até uma expressão meio não muito bonita, que Santa Clara era o Japão, dizia-se. Por nada de negativo com o Japão, diz pelo contrário, mas pela distância de Santa Clara em relação à própria cidade. E ele coloca-se, estrategicamente, neste lugar da transição da cidade do lado sul com a cidade do lado norte. A exposição que inaugura este conjunto é uma proposta do curador da Bienal, que propôs que se fizesse, por antevisão, uma apresentação do tema da próxima Bienal. E o tema da próxima Bienal é um tema completamente alinhado com o tema da primeira Bienal. chama-se Curar e Reparar. Curar não no sentido da curadoria, das artes plásticas ou da museografia, mas curar no sentido de cuidar, no sentido de tomar cuidado. E reparar também tem este duplo sentido, reparar uma coisa que está estragada, mas é também olhar melhor, ver melhor. E esta é a proposta que está deste lado maior, as vitrinas são assimétricas. Do lado oposto, propusemos uma exposição que confronta com esta. E estas chamamos quente e a outras chamamos frio, ironicamente, refletindo sobre a questão dos incêndios. E chamámos frio ao estado de absoluto abandono, em que se encontra, por exemplo, a zona da floresta em Portugal. Ardeu o ano passado em Portugal mais área do que no resto da Europa toda. Nós já ouvimos coisas absolutamente maravilhosas, maravilhosas. Desde logo, pessoas que ao passar aqui não entram, mas dizem... Ontem contaram uma boa maravilhosa. Alguém que passou aqui e disse, isto é que é uma grande exposição, mas não entrou. Portanto, de facto, esta pessoa não é grande, mas esta pessoa não teve sequer disponibilidade para ver dois metros de exposição, mas não deixou de criticar a escala. E isto é uma coisa maravilhosa, as contradições que este projeto gera. Eu acho que é aquilo que verdadeiramente interessa ao Francisco, como artista. É compilar o que disto se dirá. Mas ainda assim, de uma perspectiva muito mais séria, eu acho que é possível, precisamente por essa escala pequena, convocar pessoas para ver o que aqui se expõe, os conteúdos deste museu, pessoas que não vão habitualmente a espaços museológicos. E que aqui naturalmente começarão a ir. E esta prática de ver objetos expostos. Este museu é essencialmente uma coisa para a cultura material, para objetos, não é mais do que para obras de arte. E ver objetos expostos e refletir sobre estes objetos e sobre a história destes objetos, eu acho que pode ser verdadeiramente transformador de alguma prática de fruição cultural da cidade e das pessoas na areia geral. Nós propomos às pessoas que nos proponham ideias para exposições. Podem ser objetos que lhes são caros, que lhes são hostis. E sobre isso, fazer uma reflexão sobre o mundo. Basicamente, este é o modelo. Música 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 Música